Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Primeiro eu queria trazer a questão ao que o governo, na verdade o governo vem trazendo muito forte isso na grande mídia e tudo, a questão de que não haveria outra saída para o Estado. Duas questões aliás, primeiro que esses serviços não seriam essenciais dessas fundações e segundo que não haveria outra saída financeira se não essas extinções. Qualquer pessoa pode acessar a internet e buscar alguns dados que são públicos, como por exemplo a lei orçamentária anual. Ela, numa rápida pesquisa, qualquer pessoa pode constatar que lá na lei orçamentária anual do Estado, em dado momento ela divide o orçamento do Estado em três partes, administração direta, autarquias e fundações. E aí, ali, pode-se notar que as fundações, elas representam 0,5% do orçamento total do Estado. Isso eu estou falando de todas as fundações, não só as que foram extintas, mas também as que vão permanecer. Todas elas representam 0,5% do orçamento do Estado. Então, isso já faz cair por terra o argumento econômico e financeiro. Então, realmente não é racional, não é possível se dizer que não há outra saída se não atacar numa parcela, num percentual tão mínimo perante um orçamento total. E a segunda questão é a questão sobre o fato dos serviços serem essenciais ou não. O governo vem falando a ideia de que os serviços dessas fundações não seriam essenciais. Mas aí eu trago uma reflexão também. Essas fundações, praticamente todas elas, as que foram extintas, elas trabalham com as questões de ciência, tecnologia, pesquisa e formação. E aí eu fico pensando, se for perguntado em qualquer país desenvolvido do mundo, se ciência, tecnologia, pesquisa e formação, se são serviços essenciais ou não, absolutamente todos esses países vão responder que sim. E não só isso, vão dizer mais, vão dizer que sim e que só chegaram a uma condição muito melhor do que a nossa justamente porque investiram nisso. Então, eu acho uma pena, uma lástima que o nosso Estado esteja regredindo nesse sentido, ainda mais num país como o nosso, que carece tanto de investimento nessas áreas e que precisa tanto disso. Então, nós servidores, claro, nós lamentamos muito isso que vem acontecendo, não só pela questão das demissões, mas principalmente por isso, por conhecer o trabalho dessas fundações, saber que são décadas de acúmulo, de conhecimento, de pesquisas, que infelizmente o governo está optando por descartar e praticamente jogar no lixo. Então, é isso que a gente lamenta, mas enfim, vamos seguir em frente aí, eu só queria trazer essa reflexão para o pessoal, vamos seguir em frente, aguardar os próximos capítulos aí, mas acho importante refletir sobre isso. Obrigado, Lagoa TV, por trazer espaço para conversa e reflexão sobre esse tema. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.